No último dia 10 de maio, sábado passado, portanto, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no evento público que se ele tivesse sido reeleito, ele iria tomar a Venezuela. Ele teria, nas palavras dele, tomado a Venezuela e pegado todo o petróleo. Essa é uma declaração fortíssima do ex-presidente Donald Trump. Ela se junta a muitas outras. Mas o que nós queremos pensar aqui é justamente esse apoio e essa perspectiva que ele tem. Bem, não podemos fechar os olhos para uma coisa que é incontestável. Os Estados Unidos têm sido o grande imperialismo do século XX e início do século XXI. Agora nós assistimos a um novo ordenamento geopolítico mundial. Mas até então, a grande força imperialista é justamente dos Estados Unidos. E o ex-presidente Donald Trump, que é sim um presidente de extrema direita, cuja perspectiva para o mundo é da superioridade dos norte-americanos. E, inclusive, essa declaração dele deve ser vista justamente nessa perspectiva de um projeto imperialista e da perspectiva de que os Estados Unidos são superiores. Que eles são a polícia do mundo, que eles são a nação eleita, que eles têm ali um destino de grandeza e de controle e de hegemonia e de liderança sobre todo o mundo, não apenas sobre o Ocidente. E essa declaração dele deve, sim, repercutir, deve reverberar e fazer no dispensar. Por quê? Porque aquelas pessoas que estudam a democracia na contemporaneidade têm percebido que as grandes mudanças do sistema democrático para o sistema autocrático ou para ditaduras, elas ocorrem justamente no segundo mandato. Então, no segundo mandato é que se estabelece efetivamente essas autocracias. Por quê? Porque eles têm um tempo necessário para criar uma base popular significativa, uma base congressual capaz de lhes dar ali todo o poder legislativo que lhes interessa e, sobretudo, um apoio jurídico interferindo no judiciário. Isto é o que acontece nessas ditaduras ao redor do mundo que começaram em processos democráticos, cujos presidentes foram eleitos democraticamente. Então, nesta questão dos Estados Unidos, a derrota de Trump significou a preservação da Venezuela. Agora, veja você. Imagine você. Você pode até dizer, ah, isso é blefe, é da boca para fora. Bem, eu não teria tanta certeza disso. Por quê? Porque é um risco colocar no poder pessoas como ele que tem a capacidade de apertar botões nucleares, que tem a condição de iniciar grandes guerras. E imagine ainda você uma guerra nesse nível aqui na nossa América Latina, aqui na nossa vizinha Venezuela. Além de dizer abertamente que, em sendo reeleito, teria tomado a Venezuela, o petróleo venezuelano, ainda criticou a postura do Biden. Eu queria saber qual é a alternativa que o Biden teria. Porque o Biden voltou a negociar com a Venezuela. Eu queria saber qual é a alternativa que teria diante da guerra da Rússia com a Ucrânia. Na verdade, a guerra da Rússia com a OTAN, cuja principal força interessada é justamente os Estados Unidos. E a Europa paga um preço caríssimo na energia, o gás, o petróleo e etc. Então, qual é a alternativa? E é curioso também, porque fala-se isso quando a ditadura é uma ditadura inimiga. Porque quando é uma ditadura aliada, uma ditadura parceira, omite-se completamente essa situação de que a compra da comodice está fortalecendo aquela ditadura. Eu não vou discutir aqui a questão ditadura e democracia na Venezuela. Eu estou falando na perspectiva estadunidense. E, por fim, o Trump ainda teve a ousadia, a audácia de criticar a qualidade do petróleo venezuelano. disse que o petróleo venezuelano, abre aspas, e o petróleo deles é um lixo, é horrível, o pior que podemos pegar, fecha aspas. O Trump se vê nesse direito, porque a perspectiva dele é uma perspectiva imperialista, de domínio do mundo, de simplesmente ir lá e pegar. É uma mentalidade puramente capitalista, daquele pior capitalismo que existe, essas autocracias que chegam ao poder. É um projeto de ditador que não foi reeleito. Mas, por alguma circunstância, pode ou não continuar aí no páreo. Segundo ele, ele ainda é candidato à eleição. Mas, bem, vamos ver. Porque já se descobriu não apenas aqueles escândalos sexuais envolvendo o ex-presidente Donald Trump, mas, olha só, ele tomou documentos e arquivos secretos do governo norte-americano. Então, isso é gravíssimo. Eles lá tiveram seu projeto de ditador, e nós também tivemos o nosso aqui. Eles se livraram deles, e nós nos livramos do nosso. Ainda que o nosso tenha sido, sobretudo, a cópia deles, quisesse ser apenas como Donald Trump. Lembre-se, o ex-presidente da República disse um I love you Trump, fez juras aos Estados Unidos, bateu continência para a bandeira norte-americana, e, olha, é melhor a gente nem comentar esse tipo de coisa. Mas tiveram o deles, nós tivemos o nosso, estamos resolvendo o nosso, espero que eles resolvam o deles. Tá bom? Mas o que vocês pensam dessa declaração do Donald Trump? Olha, pra mim, é uma ousadia muito grande, uma desfaçatez, não dá nem pra imaginar uma coisa assim. Mas como é que vocês pensam essa declaração do Trump de que invadiria a Venezuela se fosse reeleito? Comente aqui, temos um espaço nos comentários, a gente sempre ouve vocês também em nossas lives. Curta este vídeo, inscreva-se, e, se possível, faça parte do nosso clube de membros. E aí E aí E aí E aí Obrigado.